Muitos já encerraram a criação da temporada 2022 e 2023, e outros ainda estão criando, mas e aí? Até quando criar? Um assunto muito interessante que iremos debater hoje, segura aí, logo depois da vinheta! A dúvida de muitos iniciantes é quando encerrar a criação, essa também foi a minha dúvida de um princípio, mas desenvolvi um manejo que me atende muito bem, e não me deixa desgastar muito minhas aves, e hoje vou passar para você também. Para facilitar a reflexão, vamos definir em três tópicos, Clima, Objetivo e Limite. Os três fatores precisam ser bem pensados e planejados, porém, o terceiro ao meu ver é o mais importante de todos, de nada adianta atingirmos objetivos se tivermos perdas de plantel, ou se a próxima temporada ficar comprometida, não é? É por isso, é muito importante que assista o vídeo até o final, hein? Da mesma maneira, que é também muito importante deixar o seu like e compartilhar com os colegas, e também se inscrever para aprender e crescer junto com o canal, combinado? Clima O canário tem o seu metabolismo influenciado pelo fotoperíodo, emigudo isso quer dizer que o aumento do período de luminosidade influencia no fato do canal estar pronto ou apto para reprodução. E quando isso acontece? Quando chega a primavera e os dias ficam cada vez mais longos, em pleno verão os canários começam a troca de penas, para chegarem no inverno com suas penas íntegas. Por que eu falei tudo isso? Porque estamos em um país de dimensões continentais, muitas vezes com climas muito diferentes de região para região, então não dá para generalizar uma data específica. Temos que levar em conta o clima da sua região. Na teoria, o ideal é começar na primavera até o verão. No verão, o canário faz a muda e no inverno o descanso. Mas devido ao clima local, o canário pode apontar mais cedo, antecipando o início para o inverno. E em algumas regiões, começa a apontar na metade da primavera, quando o clima começa a esquentar. Então, o primeiro passo para se saber o período certo de criação é observar atentamente o clima da sua região, se começou a aumentar a temperatura, se começou a aumentar a umidade e o período luminoso. Se inicia a época da criação e no ápice do calor e do período luminoso, os canários começam a trocar as pernas. Período esse que não aconselho a manter as aves reproduzindo. Para vocês verem como o clima influencia, esse ano aconteceu um fato atípico aqui na minha criação. Vou deixar um card sobre o ocorrido para depois vocês assistirem, beleza? O segundo fator é... Objetivo. Cada criador tem um objetivo. Um inscrito para o concurso, um inscrito para a revenda, outro inscrito apenas por prazer e etc. Mas o que isso tem a ver com o período reprodutivo? Tudo, dependendo do seu objetivo, você começa mais cedo ou mais tarde, termina mais cedo ou mais tarde, etc. Vamos de exemplo para você entender. Um criador de Lancaxale, por exemplo, precisa que seu filhote desenvolva o máximo possível com relação a sua musculatura e a sua estrutura no total, o seu tamanho. Porque é uma ave bem robusta e grande. Quanto maior e mais forte, melhor se sai em concurso. Para obter uma pequena vantagem, os criadores antecipam a criação e a terminam mais cedo, pois os filhotes terão mais tempo para se aprontar até o concurso. Agora, por outro lado, eu que crio raça espanhola, seguro o máximo possível para que o filhote não se desenvolva em sua plenitude, visto que no espanhola perde-se um canário menor e o mais esguio possível. É claro, né? Que nada substitui a qualidade genética. Esse manejo não faz milagre. Mas confesso que melhora alguns detalhes e pode sim ajudar. Por outro lado, existem criadores que exploram comercialmente, prologando o período reprodutivo e muitas vezes até mesmo criando o ano todo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas não podemos negar a existência desse tipo de criador. Agora, pensando nisso, podemos abordar o terceiro fator, que é o limite. Creio que um dos principais objetivos é o bem-estar da ave e do nosso prazer. Sabemos bem que com alguns artifícios podemos prolongar o período reprodutivo e muitas vezes até mesmo criar o ano todo. Mas chegamos no bem-estar da ave. Isso é ou não é prejudicial à ave? O canário gasta bastante energia para a reprodução. A fêmea tem um gasto extra de cálcio, além da energia para chocar e tratar os filhotes após-nascido. Tudo isso desgasta muito o casal e, portanto, se forçarmos o período reprodutivo, eles tendem a se desgastar muito, o que pode ocasionar um próximo período reprodutivo ruim, debilidade da ave e até mesmo, em casos mais graves, o óbito. Os canários, no geral, são excelentes pais e se dedicam muito à criação de sua prole. E outra, o canário possui fases da vida que não podem ser puladas, tais como a muda e o período de descanso. Então, ele tem que ter essas fases. De acordo com o meu conhecimento, com o conhecimento passado pelos meus colegas, também de acordo com a experiência que adquiri, cheguei à quantidade de três ciclos completos ao ano, já é mais do que suficiente, né? Bom, e agora, o que eu considero como um ciclo completo? Ciclo completo eu considero postura, choco, trato do filhote até o desmame. Porém, sabemos que um canário pode interromper esse ciclo por N motivos, né? Ovos brancos, utilização de amas, mortalidade de filhotes, abandono de ninhos, entre outros. Então, para ajudar, eu montei um sistema de 100 pontos, onde o ciclo completo, postura, choco e trato, equivalem a 10 pontos, eu atribuo 30 pontos. O ciclo incompleto, postura e choco, eu atribuo 25 pontos. E o ciclo incompleto, que é a postura só, eu atribuo 20 pontos. Então, para termos noção do limite, calcularmos esses pontos, é só não ultrapassar os 100. Vamos supor que você usa a ama, você consegue até 5 posturas do canário, sem deixar ela chocar. Agora, vamos supor que o macho não encheu os ovos por duas rodadas. São duas vezes ciclo incompleto, então, aí você já acumulou 50 pontos. Você ainda pode trocar o macho, e tirar outra rodada completa, e ainda puxar uma última, e passar por um casal de ama, por exemplo, sem estourar os 100 pontos. Com esse sistema de pontos, você consegue ter uma noção de limite, porém, fique atento a alguns sinais. O macho ou a fêmea embolada, quando você perceber isso, pare imediatamente. Algo não está certo. Quando começam a aparecer os sinais de muda, você tem que parar o mais rápido possível também. O canário doente não cria, o canário muda, precisa de descanso e energia para fazer a troca de pernas, e, portanto, não é adequado sobrecarregá-lo. É muito importante respeitarmos os limites de nossas aves, para que sua vida seja longeva, para que tenha um maior bem-estar, e também para que tenhamos uma melhor produtividade também, né, por que não? O vídeo vai ficando por aqui, mas, antes, deixarei um vídeo sobre como aumentar o nível de qualidade do seu plantel, hein? Vídeo show, hein? É só acessar a tela final. Um forte abraço, não esqueça de deixar o seu like, hein? Até a próxima. Valeu!